Família pra mim é tudo. Família é base. Coisas boas que a gente tem. É muito bem mais precioso. Família é carinho. Família é união. Muita coisa, eu acho. Brincar. Brincamos bastante. Ficamos bastante junto. Aonde vai o pai e a mãe? Vai a Rafaela? A minha família é um segundo de amor. Que lembra de alegria. Família é base, é união, é amor. A minha família é querida, amiga, solidária. Pra mim, família é amor, carinho e proteção. Dá muita estrelinha. Estrelinha. Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Família é tudo de bom porque tem diversas coisas que a gente pode fazer com ela. É o nosso bem mais precioso. É a união, carinho, felicidade. As coisas boas que a gente tem na vida. A família nos dá apoio quando a gente precisa. A família nos dá apoio quando a gente precisa. A família está sempre junto. A cada dia mais perto do outro. Sem briga, passeando, viajando. Você amamos muito? Amamos. E a nossa família também é a comunidade marista. Nós estamos na escola, colégio. Eu percebi que o colégio, oportunizando isso, traz uma sequência do que a gente faz dentro de casa. É a educação, é a disciplina e a continuidade do aprendizado. Que legal! Com as leões? Que legal! Obrigado.